Ok. Muito bem. Vamos. Vamos abordando as pessoas entrarem. Olá, olá, daikansan. Olá, Cláudia. Ok, vamos tendo mais alguns minutinhos. Eu demorei para postar, mas realmente como é um horário normal e oficial, irregular, então eu posso até atrasar, mas eu procuro não faltar. Tá bom. Então, vamos tendo alguns minutinhos. Para mais pessoas irem chegando. Ok. Enxergando já. Muito bem. Oi, Jan. Prazer em te ver. Olá. Oi. Oba! Oba! Como é a sensação de tirar a barba? Mágica. Descobri um rosto que eu não lembrava mais. Eu espero que você não se sentiu desprotegido, né? Porque às vezes a barba representa um pouco de máscara para a gente, né? Sim. Mas, na verdade, eu me senti melhor do que eu esperava. Eu pensei que eu ia ficar um pouco triste. Eu me senti renovado, para ser sincero. Muito bem. Que bom! Muito bem, tá? Beleza. Bom, o Jan é o mais novo postulante nosso, tá? Então, Daikansan é monja, já ordenado desde... Que ano foi, Daikansan? Dois mil e dez? Onze? Tá desligando o microfone. Isso. Opa, peraí. Ok, pode falar. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Ah, eu não ouvi a sua pergunta, eu tava sem som. Ah, tá, tá. Mas agora tá ouvindo? Sim, agora estou ouvindo. Ok. Tava apresentando o Jan, que é o nosso mais novo postulante, tá? Eu tava apresentando você, que já é monja, já faz bem mais tempo. Isso, vai completar dez anos. Vai completar dez anos agora. Oba, né? É. Né? Bem-vindo, Jan. Bem-vindo. Obrigada. Tá. Daikansan recebeu a ordenação com a Monja Coen, lá no Grupo de Porto Alegre, do Viazem. Mas a gente tem desenvolvido uma intimidade, um carinho muito especial. Então, recentemente, ela resolveu que a gente fosse dar andamento no processo dela transferir para ser formalmente aluna minha. Ai, que lindo! Isso, né? Então, eu só tenho gente boa como aluno meu, né? Eu só tenho gente boa. Jan, então fala um pouquinho de vocês. Eu me chamo Jan, eu sou professor de língua inglesa, já faz quatro anos. E eu me aproximei da sanga no fim do ano passado. Já havia estudado por conta, assim, feito leituras individuais sobre budino. E quando eu descobri a Jisui aqui em limpas fundo, foi ótimo, né? Porque eu pensava que não havia nenhuma fonte, assim, próxima de mim para eu praticar o Dharma, né? De fato, entrando em contato com a Jisui. E, desde então, eu tenho feito o curso de preceitos com a Sansei. E, nesse domingo, ela me presenteou com essa aceitação aí que... Uau! Desde domingo tem sido uma vida nova, assim, que eu não esperava. Para ser sincero, eu não planejava, mas eu queria, assim, intimamente eu queria isso. Mas não estava planejando. E eu estou muito feliz com essa... Que bom, que bom, que bom, né? Com essa oportunidade. Isso, né? O nosso treinamento, o treinamento propriamente dito, né? Especialmente no mosteiro, não é fácil, né? Porque também, na verdade, o nosso ego é muito ardiloso, muito esperto. E, na realidade, na nossa prática, nós queremos identificar o ego, aprender a perceber o movimento do ego. Não estamos interessados em matar o ego, não, tá? Porque ele tem a sua função. Mas o nosso problema é quando o ego se mete onde não é da função dele. Então, aí, ele nos faz ficar autocentrados. E aí, você começa a ter aquela pessoa tipicamente, mimimi, 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 mimimi. Olha o Donald Trump, né? O exemplo perfeito. O narcisista, o extremo, é todo o ego, né? E é um bufão, sim. E mesmo o nosso presidente aqui no Brasil, também. Ego, ego, ego. E quando nós perdemos controle do ego, vira esse tipo de pessoa. Mas, a função do ego, correto? Realmente, é o centro de identidade. É a consciência de que eu sou eu. Você é você. Eu sou eu, ser humano. É o gato que está lá em cima do... Então, de reconhecer, no nível relativo da vida, as diferenças. As diferenças em função, as diferenças em termos de hierarquia. Aqui, na cultura ocidental, tem toda essa rebeldia contra o sistema, contra a hierarquia, contra a autoridade. Olha como as crianças estão ficando nas escolas. Não queiram nem se acalmar e ouvir o professor. Na verdade, nunca queria muito, né? Criança quer brincar. Mas, quer dizer, está cada vez mais difícil. Porque, quantas vezes as crianças não estão nem sendo ensinadas a respeitar os próprios pais. Mas, ainda, respeitar outros adultos. Menos, ainda, respeitar outras figuras de autoridade. Então, a coisa começa, realmente, a virar bagunça. Quando fica desse jeito. E as crianças, quando eles estão numa situação onde os pais não estão impondo respeito. Literalmente. Em vez que os pais têm que se impor. A criança vai testar limites. Ele vai tentar escapar pelos lados. Ele vai fazer o pequeno advogado. Atrás de qualquer buraco. Nos limites que os pais estão colocando. Então, os pais vão ter que saber. Manter limites saudáveis. Para o bem da criança. Então, não como um jogo de poder. Não como dominação. Mas, realmente, de manter limites saudáveis para a criança. Na medida em que a criança aprender que não. Não se deve simplesmente ficar correndo. Entrando na rua. Correndo. Sem olhar para os lados. Pode ser que você não sobrevive até chegar do outro lado. Tem coisas da vida que são perigosas mesmo. E a criança tem que aprender. E, às vezes, acaba sendo... Pare! Vai correndo atrás. Pegando. Literalmente, tirando do caminho do perigo. Estou me lembrando. Tem um vídeo no YouTube que mostra uma criança que estava quase para cair. E o pai correndo e catando ele justo quando ele estava caindo. Uma criança que estava num shopping. Ele sabe que tem aquelas corredores que ficam em primeiro andar, segundo andar, terceiro andar. Mas que dão para um vão que está só lá embaixo. Lá embaixo no térreo. E uma criança estava assim... Brincando e brincando e chegando nessa barreira. Ou era pela escada rolante. Mas, de qualquer forma, nenhum pai lá embaixo percebeu. Foi correndo e conseguiu pegar. Mas, até conseguir ensinar a criança. Tem momentos que a criança passa grandes sustos. E, às vezes, se rebela. Porque não percebe que estava sendo protegido. Naquela repentina... Alguém pegando, levantando e voltando, correndo. Alguma coisa. Então, hoje em dia, realmente, tem muita rebeldia contra tudo e qualquer iraquia. Toda e qualquer autoridade. E fica pior quando se tem pessoas em posições de poder que estão abusando desse poder. Então, a coisa complica mais ainda. Porque aí, pô... Fica questionável. Até que ponto vamos deixar coisas ir para caminhos não democráticos. Não saudáveis para todos nós. Mas, então, no Zen, sim, nós temos hierarquia. Nós temos tempo de ordenação, por exemplo. Então, quando vão para um cerimônio, as pessoas com mais tempo de ordenação, ou com mais tempo de ter recebido preceitos, vão sempre mais perto do altar. Então, quer dizer, primeiro vão todos os mundos. Do que tem ordenação faz mais tempo, e... Até que o mais novo, em termos de idade monástica. Depois, vão começar os leigos. Os leigos que receberam preceitos, novamente, por ordem de quanto tempo faz que receberam os preceitos. E, depois, os leigos que não receberam os preceitos. E, dentro do possível, novamente. Por ordem de tempo, de prática. Com isso, para quem está mais novo, você vai ter uma pessoa mais experiente do teu lado. Durante o cerimonial, durante as atividades, quando você não sabe o que eu faço, eu não sei quando é que faz reverência, quando é que faz isso, é só olhar para o lado. E aí, você vai estar vendo os mais experientes. E aí, de mim, quando eu estou na posição mais experiente, eu que erro. Pode ser que a fileira inteira vai errando. Mas, quem vai levar a chamada de atenção é o que tem mais idade monástica, ou mais tempo de prática. por exemplo, no mosteiro, normalmente, normalmente, o líder de um grupo de trabalho, então, nos mosteiros, a atividade principal no mosteiro é salmô, geralmente traduzido como trabalho, por varrer o chão, limpar o chão, cuidar dos jardins, cuidar das plantas, cozinhar, cuidar dos alimentos, tudo o que imaginava. Cuidar dos professores, os professores que vêm para ensinar, se trata eles como, não necessariamente como visitantes, mas se trata eles com todo o carinho, com todo o respeito. Então, eles chegam, você já vai, prepara um chá com um doce e leva para servir, seja bem-vindo, se leva água, às vezes, algum guluzema que você sabe que eles gostam, às vezes, você simplesmente vai lá e senta disponível, que, às vezes, o professor está afim de bater papo. Uou, ótimo! A gente sempre adorava quando algum professor estava querendo bater papo, porque a gente fica com os orelhos assim. Porque sempre se aprende alguma coisa, mesmo que está só contando as notícias do dia, a gente sempre aprende alguma coisa. Então, esses momentos de poder ter uma maior intimidade com os professores, a gente adorava, ficava muito contente. Isso é uma coisa que, às vezes, o ocidental não entende, porque no Zen, realmente, tem esse espaço de até muita intimidade com o professor. De, realmente, poder estar conhecendo o professor como ser humano. Eu recebi convites de visitar professores nos seus templos e conviver em algumas horas ou dez dias. De, realmente, poder passar tempo com eles, como seres humanos. Porque, às vezes, nós ficamos com uma imagem que o professor, um monte, professor, tem que ser um santo. Em primeiro lugar, tem que ser um santo. sinto muito. Sinto muito. Eu esqueci as minhas asas lá no céu quando eu renasci. Tá? Então, as asas, né? Não consegui reposição aqui. Tá? Não sou santo. Eu nem quero ser. quando você vê as histórias dos mondes clássicos, você não vai encontrar santos, né? Você vai ver histórias das dificuldades que eles trabalharam, né? Por exemplo, o Ikkyo, que era um monte da época medieval chinês, japonesa, japonês da escola Rinzai. Bom, ele era monge. Supostamente seguia as regras do Vinaya, que naquela época a maioria dos montes seguiam as regras do Vinaya. Bom, os poemas do Ikkyu são extremamente eróticas. Ele passava muito do seu tempo lá na zona das lanternas vermelhas, por assim dizer. Se tem outros monges que andavam com maior tranquilidade, nas regiões menos nobres, vamos dizer, das cidades. E para muitos era dentro de um espírito de levar um pouco de paz. Sem tentar ser santo. Porque um detalhe de nossa prática é de aprender a ser você mesmo. 100% você mesmo. Sem máscaras, sem fingimentos. Simplesmente você mesmo. E de se assumir como você mesmo. E de estar em paz consigo mesmo. Então, essa auto-aceitação. Sim, procurando melhorar. Procurando seguir os preceitos. Observe que os nossos preceitos, eles não falam, não sinta raiva. Eles falam, não cultiva a raiva. Tem uma grande diferença. Porque, como todas as outras emoções, a raiva em si tem uma função protetora para nós. Então, se alguém está pisando no meu pé, instintivamente, eu vou sentir a emoção de raiva. O que eu faço com isso? Então, aí que está. Aí que faz toda a diferença. Porque aquele instante de raiva está me sinalizando. Alguma coisa está muito errada. De alguma forma, eu estou sendo invadida. Aí eu capto a mensagem e eu procuro saber o que está havendo. Ué, mas... Alguém está pisando no meu pé. Aí eu posso escolher se eu vou reagir, cultivar aquela raiva. Porque aí, em lugar de simplesmente ter a experiência, perceber, tomar consciência e perceber, aí eu começo, além de identificar, de começar. Está errado! Não pode! Não pode! Por que que está fazendo isso? Aí eu estou entrando na raiva. Ou, depois de perceber, observar, tomar consciência, identificar, dar nome, eu posso entrar na vitimosidade. Ah, mas por que que está fazendo isso comigo? Não entrando sempre comigo! Ou, eu posso simplesmente, ó, peraí, e dou um jeito de proteger o meu pé. Aí eu vou escolher de que forma eu vou defender, proteger o meu pé. Eu posso simplesmente, to, 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 ó, 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 mexe-se, tira o seu pé do meu pé, por favor. Não é? Então, eu não preciso agir baseado na raiva. Mas, ficar, não, eu vou ser santo. Eu já recebi a ordenação. Ou, eu estou pedindo a ordenação. Então, eu vou ser santo. Não, não. É pra gente virar, viver plenamente. Experimentar os sentimentos reais, sem cultivar os sentimentos que não, não sei, não são úteis. Tá? Então, é não cultivar a raiva. Por isso que o, o, esse preceito diz coisas do tipo, não seja raivoso. Né? Então, ele não, ele não está dizendo não sinta raiva. Ok? Deixa eu lembrar o outro aqui. muitas vezes dá confusão. Então, o principal é essa, né? Esse sobre a raiva. Mas, nós vamos sentir tristeza. Ah, ok. Diferente do Vinaya, também, os nossos preceitos não estão dizendo não desfrute da sexualidade. não estão dizendo ah, você tem que ser celibato. Santo de novo. Eu sou acima de todas essas coisas materiais. Eu sou superior. Não. É desfrutar. Novamente, viver plenamente. mas sem abusos. Então, o que que queremos dizer com esse não abusar da sexualidade? Ok? Um dos aspectos, o aspecto principal é de sempre ter respeito. Respeito consigo mesmo e respeito com o outro. tá? Havendo respeito, havendo bondade amorosa, aí a gente diverte-se. Por exemplo, Tá? Não é pecado. Sentir prazer não é pecado. Tá? O Zen não trabalha baseado no pensamento de pecado. Culpa. Não. Ela tem, sim, a ação hábil e a ação inábil. Tá? Ação hábil, cultivo, bem-estar. Meu e ou dos outros. Tá? E a ação inábil, de um jeito ou outro, tá levando ao sofrimento. Às vezes, uma coisa prazerosa do momento, leva ao sofrimento depois. Por exemplo, pode ser muito prazeroso ir pro shopping e ir comprando tudo que atrai. Ah, esse lindo, vou comprar. Cartão de crédito, cartão de crédito, faz milagres, né? Aí vai comprando, 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 e depois? Vai poder pagar? Então, quer dizer, nem tudo que é prazeroso faz bem no médio e longo prazo. Mas, sim, é viver plenamente, mas com sabedoria. E como é que cultivamos essa sabedoria? Zazen. Zazen. Esse voltar pra dentro e aprofundar cada vez mais e se vir pra dentro, vir pra dentro, vir pra dentro. Vocês vão encontrar muitos que comparam o Zazen com o estar presente. Então, de estar percebendo os pássaros cantando lá fora, os sons na distância. No momento, obviamente, não tem pássaros cantando. Mas, se eu prestar atenção, tem sons na distância. Na hora que passar um carro, vai ter um som mais presente. passou uma agora, passou outra agora, né? Mas, o nosso presença, o nosso estado Zé, não está simplesmente isto. Tá? Nós temos dez minutos, então, vou ter que correr. a diferença. Quando a gente sente em Zazen, nós queremos realmente fazer um mergulho interno. Focando a atenção na respiração e fazer um mergulho interno. No Shobo Genzo, de Mestre Dogen, ele fala dos Dhanas, que são os estados, estágios e absorção meditativo. Então, ele não está dizendo que o Zazen é para estar ouvindo o som do passo, ouvindo o som disso, aquilo, outro, percebendo a temperatura e papapá, papapá, não. Ele está dizendo para mergulhar para dentro. Na atividade, é para levar parte desse estado da paz e tranquilidade que a gente descobre no Zazen, no mergulho meditativo, é para a gente sim levar para a atividade diária e aí sim nós queremos acrescentar a percepção do que está em volta. os nossos vestimentos são mais tecido e mais tecido e mais tecido. A manga do próprio principal, chamado coromo, tem 50 centímetros, 60 centímetros que pendura e vai acompanha o braço inteiro e todo aberto. Então, quer dizer, se a gente está andando rápido, facilmente ele pega nas coisas. Conclusão, a gente começa a aprender onde estou eu em relação aos objetos que estão na mini volta. Um excelente treinamento. porque senão se tiver pessoas que estão constantemente esbarrando as coisas, é como se fosse que realmente não estão com essa percepção, onde estou eu em relação aos objetos, em relação àquilo que está na mini volta. Então, tem uma diferença entre o mindfulness na atividade, no dia a dia. Aí sim é onde a gente está aplicando consciência, percepção, os meus sentimentos, o meu interno, junto com o que está acontecendo externamente. isso nos em ação e nos sentado, eu mergulho para dentro, aquietando a cabeça, aquietando a mente, aquietando o coração, aquietando as emoções e mergulhando no grande silêncio. Então, nós temos seis minutos, perguntas, comentários, partilhas. Silêncio. Cara, eu queria comentar quanto o Zazen, porque assim, eu tenho praticado há bastante tempo e embora eu busque o silêncio, o estar aqui agora, eu acho que eu ainda tenho uma dificuldade no mergulhar. Porque como eu procuro praticar, principalmente de manhã, assim que eu levanto, é o momento que a minha mente está mais corrida, com mais pensamentos. E eu tento só deixar eles passar, mas eu não sinto essa profundidade, como é que eu posso mergulhar de fato. Ok, bom, a gente vai aprendendo a literalmente, deixa a mente fazer o que quiser, não tem de controlar a mente. Tinha uma época lá em Porto Alegre, que tinha uma pessoa participando do grupo que tinha uma filhinha de três anos de idade na época. E ela trazia a filha para a prática e tinha um cantinho onde tinha um colchãozinho e cobertor para ela poder se deitar. Mas era quase sempre que primeiro ela vinha, então a gente já começava sozinha, todo mundo sentado e de repente começava. Mãe! 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 Ela literalmente puxando a roupa, e às vezes puxando com tanta força que meio que puxava a mãe para o lado. E a mãe mantinha a postura, mantinha a atenção. Então ela nem brigava, simplesmente ela não dava atenção, ela continuava mantendo a postura dela. Obviamente, já havia explicado antes de começar a prática. Mas aí então a mocinha manhã, 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 tá, é hora do escurinho, né? Aí ela ia para o colchãozinho dela e se deitava. E é assim que a gente tem que fazer com a mente. Porque esse blá, blá, blá da mente é como se fosse essa criancinha de três anos de idade chamando você. Ah, me dá atenção. Olha a história interessante que eu estou te contando. Ah, por que que não está me ouvindo? Não é? E às vezes começa até com sirenes e com luzes e bing, 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 bing. Oi, olhe para mim. Você lembra ontem? Ele ainda te ofendeu e você não respondeu, seu bobão. Não é? Fique lá. Continua. Voltando para a respiração. E voltando para a respiração. Nesse prática, observe que eu não falei. Fique ouvindo os sons. Fique dando atenção para o externo. Não é nada disso. Volte para a respiração. Volte para a respiração e comece a observar o espaço entre pensamentos. O espaço entre uma respiração e a próxima. E se abre para um cair no mergulho meditativo. Provavelmente você está tentando fazer o mergulho. esse é o ego tentando fazer. Enquanto que o mergulho meditativo, esse encontro com a essência do ser, acontece por si, por si mesmo. A gente, a nossa prática é simplesmente criar as melhores condições possíveis para que para que esse acidente possa acontecer. Deu para captar a ideia? Deu para perceber a diferença em relação ao que parece que eu estava entendendo antes? sim. Ok? Então, experimente e depois a gente volta a conversar. Pode ser? Ok? Não se põe em expectativa, não se põe em expectativa, não se espera resultados, nada. É apenas sentar. Encantada. Isso, exatamente. Só isso. Tentar, nada mais. Exato. Nenhuma expectativa, nenhum resultado, nenhum objetivo, não, nada. Isso. É apenas sentar. A pior coisa que pode acontecer é da pessoa sentar, praticar, e de repente, ah, éxtase. Um estado maravilhoso de éxtase.